Música Encerrando esta edição do Nomes do Nordeste, Emiliano Queiroz fala das emoções da sua vida e da sua carreira. Entre elas, a interpretação da personagem Geni, na peça Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Holanda. Confira agora. Eduardo Marinho, educador, ele pergunta, depois de ter participado de muitos trabalhos na TV, o teatro ainda significa algo mais importante na sua vida? Olha, eu acho que todos os veículos em que eu trabalho, eu acho que eles têm uma importância própria. É claro que a importância do teatro é uma importância própria, como é a importância do cinema, como é a importância da televisão. O teatro, naturalmente, foi a minha primeira paixão. Então, com o primeiro amor, você nunca esquece. E eu continuo fazendo teatro seguidamente. Quando eu fiquei com 64 anos de idade, eu achei que estava entrando na sobremesa da vida. Então, eu achei, agora eu não vou mais correr atrás, vou deixar as coisas chegarem até a mim. E tive a grata satisfação de chegar até a mim, cineastas jovens, diretores de teatro jovens. E comecei a fazer uma nova, começar um novo momento da minha carreira. Quer dizer, eu faço teatro seguidamente. Eu fiz 40 e muitas peças. Mas eu queria que falasse de uma delas especificamente, talvez o público aqui não saiba. E é muito interessante a criação desse personagem, que é a Geni, do Chico Buarque, na peça ópera do Malandro, criação do Emiliano. Pois é. Inclusive a música, não é, Emiliano? A música. A música era pequenininha no começo. Era só uns quatro versos, pelo menos. Só uns quatro versos. E hoje é aquela letra linda, a relação da Geni com o cara do Zeppelin. O que aconteceu com a ópera foi o seguinte. O Chico, eu estava em casa um dia almoçando e tocou o telefone. Chico Buarque quer falar com você. Telefone do Chico Buarque de Holanda. Foi rapidinho, entendeu? Chico, tudo bem? Ele tinha visto Navalha, ele já me conhecia como ator. E ele falou, olha, Emiliano, eu estou escrevendo, eu escrevi a ópera do Malandro, que é uma peça inspirada na ópera dos Três Tustões de Brecht, que, por sua vez, foi inspirada na ópera dos Mendigos de João Gai. E tem o personagem da Geni, que é inspirado na Geni dos Piratas, e eu queria que você fizesse. E aí adorei o convite do Chico e comecei a ensaiar a ópera do Malandro. Quando nós estávamos no meio dos ensaios, eu fui chamado para fazer uma novela da TV Globo chamada Gina, que eu tinha que gravar em Nova York, e eu tinha que passar 20 dias. O Chico viu aquele ensaio que eu fiz no dia da véspera de viajar para Nova York, e o Chico falou, Emiliano, esquece essa música que tem. Você cantava? Eu tinha uma musiquinha de quatro estrofes. E tinha o samba do final, O Sol Nasceu, que eu cantava com o elenco inteiro. E aí ele falou, olha, quando você voltar de Nova York, esquece essa música. Quando você voltar dos Estados Unidos, eu vou ter uma música para você. No dia que eu voltei, ele me deu aquela letra que eu li. Primeiro, fiquei muito emocionado, porque eu senti que era uma coisa inspirada na bola de sebo do Gui de Mopassan, que eu tinha feito aqui, no TV Será, com o título de passagem para o árvore. Falei, Chico, é a bola de sebo do Mopassan. Ele falou, você conhece a bola de sebo? Eu disse, não, só conheço como eu fiz. Fiquei encantado com a música. E foi muito difícil, porque foi um trabalho que eu, nesse momento, nós tínhamos o trabalho de voz com a Gloria Bautemille, que era a imagem da palavra. A Gloria trabalha em cima da imagem. E eu tive que aprender palavra por palavra da música, nesse sentido. Eu cantava com orquestra de 30 figuras, o que era uma coisa muito difícil. E, como diziam os jornais e as pessoas que assistiam, eu soltava os bichos todas as noites no palco do teatro ginástrico. Foi um personagem que me deu uma experiência e uma realização especial. Vou passar mais outras perguntas que estão vindo aqui. De tudo que é negro torto, do mangue do caso do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem? Não tem mais nada. Foi assim desde menina, das lésbicas concubina, dos pederastas amazio. Amazio é a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques de ginásio. E também dá-se a miúde aos velhinhos sem saúde e às viúvas sem por vir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga a pedra na geni, Joga a bosta na geni Ela é feita para apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá para qualquer um Maldita geni O fôlego já não é o mesmo. E eu cantava isso dançando e correndo e era só o primeiro estrofe. Fernanda Gress, estudante. Emiliano, gostaria que você desse umas dicas para quem está começando nas artes cênicas agora. Eu acho que o que é muito importante para a gente quando está começando é ver, assistir muita coisa, ver o trabalho de muitos atores, ler muito, ler tudo o que se escreveu. Então, ler, leia tudo, procure ler peças de teatro, procure ver cinema, veja tudo, veja tudo e faça de conta que você já está fazendo aquilo. Veja com esses olhos e conheça a você mesmo, principalmente conheça a você mesmo. Porque ator não é uma profissão. Por mais que seja muito bom estar regulamentado, a gente tem direitos pela regulamentação. Mas ator é um ofício. E um ofício, assim como a orivezaria, você vai fazendo dia a dia. Se com 100 anos você ainda estiver trabalhando, porque ator pode trabalhar do dia que nasce ao dia que morre. Basta que tenha saúde e força. Então, é uma orivezaria. Então, vá trabalhando, se conhecendo. É a mágica. A mágica é se conhecer, saber quem você é. E veja todas as pessoas para você não ser igual a ninguém. Ser igual a você. Só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Raimundo Eufraso de Oliveira Júnior, poeta. Ele pergunta, qual o papel, Emiliano, que você gostaria ainda de representar na televisão? Há algum específico? Não, eu nunca tive preferência de papéis. Quando eu tinha 14 anos, o livro do Marcelo Costa conta isso. No Tia Supermental de Arte tinha a ficha do Marcos Miranda. Preferência, tragédia, drama. Não, do Bedipaiva. Preferência, tragédia, drama. Do Marcos Miranda, comédia. Aí diz, tinha uma foto de um garoto, Emiliano Queiroz. Sem preferências. Quer dizer, eu nunca tive preferências e nunca sonhei em fazer nenhum papel. Eu não, eu faço os papéis que chegam até a mim. Eles é que chegam. Quando eles chegam, eu caso com eles. Aí caso, casamento, às vezes por amor, às vezes por necessidade. Mas um casamento na alegria, na tristeza, na dor, na pobreza e na riqueza. Então, vamos lá.